Música 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 Boas pessoal Meu nome é Atzeb Estou aqui para trazer mais um episódio de Thief Se bem se lembra no ultimo episódio Aqui o objectivo Do Almeida Garret Não tem problema! Um intruder está correndo! Filhos da Mãe. Ok, tem aqui dois. Um bem cá para baixo. Um bem os dois cá para baixo. Desculpa lá. Fogo bem os dois indo na minha direcção. Ok. Ajuda-me como isso, criminoso. Ajuda-me como isso. Ok, isto está a correr muito mal. Ok, temos que ser sinceros. Isto está a correr muito mal. Mas bem. Agora vamos jogar em condições. Agora vamos jogar isto em condições. Ai 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 ai. É tão bom estar aqui. Ai que os greios quase me viam. Nós temos de ter sorrateiros aqui. Quando digo sorrateiros... Estarei prontos. É mesmo sermos sorrateiros. Eles andam aos pares e são dois. Eles são dois e andam aos pares. Eles são dois e andam aos pares. Caraças. Caraças mesmo. Estarei alerta. 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 Um já foi. Um. Um já foi. Um já foi. Mas eu queria. Mas eu queria. Mandá-los todos com os porcos. Para não ir todos os lambões. Armarem-se em campeões. Eu tenho que permanecer pronto. Eu tenho que continuar. Um. Mindo de mim. Um. Um. Engano-me sempre. Carrego-me sempre no... Carrego sempre no G. Que é das papoilas. Em vez de carregar no H, queda a comida. Mas bem. Eu vou me deixar disto. E vou para aqui. Qual é o documento? Qual é o documento? Capítulo 4. 0198. 018. Eu ouvi o mestre. Quando eu encontro ele. Olá. Oi. Oi. Eu tenho que ir para aqui. Ah, uma papoela. Droga. Mais uma papoela. Droga. Mais uma papoela. Droga. Uh, mais uma papoela. Vocês filhos filhos vão fazer o que eu digo. Ou você vai sentir a dor da minha espécie. Vem aqui, garoto. O que? Oh, manchão. Tem dor aqui. O sangue. O sangue. Eu não posso mais bloquear. Isso sube, Garrett. Ei. Estava aqui uma pessoa a fugir. Mas, dentro de todo o som, estão as escutas. Segue-me, Garrett. E eu vou te contar um segredo. Ok. Ah, mas isso é creepy, não. Você cresce forte quando você cresce alone. Não há ninguém para te ajudar. Ei, como é que ela passou por aqui? Estou perdido. É por isso que me deixaste ir, Garrett? Porque eu era a única família que você teve? Estou perdido. Eu não consegui ver o olho para o olho. O irmão sempre sabe o melhor. Eu tento ajudar. Você não ouvir. Você sabe? Eu só estava pensando o mesmo tipo sobre você. Eu vou fazer eles parar. Eu quero dormir como você fez. O que é? 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 O que é que aconteceu? Asilem para o lado. Moira, o que é o verdade, outros mais esquecerão. O que é? O que é isso? Asilem O que é? Você está aqui para salvar você? O que... Então, você vai precisar de uma caça. Você tem que achar para trás. O que é que eu te conheço? Isso não vai bem conforme o plano. Mas, pelo menos, estou vivo. Preciso voltar para a torre de Klonk e limpar a minha cabeça. Se calhar não era mal pensado. E como é que vais sair daqui? Completed. Oportunista. Estripos todos mano. Só que falhou um colecionado. Continuo. Estamos aqui na Clock Tower. Se bem, confirmo. Seis noites depois. Uh, yeah. O que é que vou usar agora? Não sei que. Uh, isto dá jeito. O combate dá jeito. Não sei o Kroos 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 Kroos. Não quero isto. E este combate... Dá jeito. Vamos cá sim E temos que encontrar-nos com o Basso Basso No Siren's Rest Pois Rebelião Rebelião Temos que ir então ao Siren's Rest Que é onde também está o Vitória Se calhar não era mal pensado Não, caro colega Se calhar não era mal pensado De todo Como é que eu vou para lá Já não me recordo como é que eu vou para o Burrico Mas é por aqui Está aqui a marcar Está aqui a marcar Ai não quero ir para o Burrico não Eu quero ir para o Eu quero ir para o Para o Southern Você leu a biblioteca? Eles dizem que o Col de Livestock funcionou Funcionou para matar todos os animais Eu acho que A glume ainda está aqui Por aqui Por aqui Por aqui Ouçam sempre A voz da experiência Quem já passou isto Obviamente que fui eu O que eu vou para o Burrico Mas é Aqui no Capítulo 4 Que foi o que já acabamos Já estamos a meio do jogo Eu sou o que já está aqui Eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o pelo Sendo se eles nos encaixem Para acabarmos aqui ...de irmos à nossa vida. Espera ai, aqui tem uma. Tem uma, tem. Tem uma e eu gostava de ir. Tenho uma e eu gostava de ir. E a única maneira que eu tenho para ir é por aqui. E conseguimos na boa, na boa, ninguém nos viu. Tranquilos, tranquilíssimos, tranquilóximos. Não sei o que quer dizer tranquilóximos. Mais vezes gosto de inventar assim estas palavras bonitas. Que vou desencantá-las do fundo do, 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 não sei. Vou desencantá-las em algum lado suponho. Ok. Temos que nos dirigir. Para o sítio. Temos que nos dirigir para o sítio. Não sei se este gajo é bom ou se é mau. Não, mas este é bom. É bom. É neutro, vá, digamos. Digamos que é neutro. Mas bem. Nós temos é que... Foi como chum no nariz. Vamos entrar dentro desta casinha. O gajo viu-nos, mas também não interessa. Já estamos em direcção ao... Ao Siren's Rest. Porque assim... O Basso está lá. E está mais seguro, acho eu. Na eventualidade, eventualmente. E... E bom. Já marcou ali no mapa. Onde é que nós temos que ir. Já marcou ali no mapa, mas eu... Não me estou a sentir muito... Uh. Moeda. Moeda. Onde é que a luz é a próxima, se ela acha que é ruim dela? Aqui apagas estas luzes, porque pronto. Aí uma... Uma moldura. E... E como é que se vai para lá? Algo que está diferente sobre você. Espera, eu tenho. Você não está morrendo de sangue e coca? Não me recordo. Ahem. Eu só passei com a Polly Adler. O mais saudável doce 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 no mercado. Eu acho que o perfume ainda está acolhendo a mim. Oh meu deus, oh meu deus. Eu estive na sua lista de espera por dois meses. E... Já estamos cá. Mas eu vou por cima. Assim falamos já com o Vitori. Assim falamos já com o Vitori. Acho que eu. Acho que não vai aparecer nenhuma cutscene ou assim. Algo do género. Não sei. Falamos com o Vitori. Temos. Depois. Cutscene. Está todo partido, moço. Haha. Você parece quase humano, Basil. Se você pode sobreviver o que eles servem aqui, você pode sobreviver em qualquer coisa. Como é a mão? Sore. Eu vou ser a pena. Eu vou ser a pena. O pior tipo. 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 Eu preciso um favor. Oh? Você ainda tem o seu bobo? Eu vou ter uma sala aqui se eu fosse você. Você se encontrar uma pessoa bonita e se sentar até o fim. O pior tipo. O pior tipo. Eu preciso fazer um pouco de pesquisito. Eu preciso fazer um pouco de pesquisito. Eu preciso fazer um pouco de pesquisito. Eu vou ser um brilho. A espereira. O pior tipo. Eu tenho algo que pode me interessar. O que é um carnival com não atracções? Vamos aqui falar com o Baço. Para ter os clientes jobs. Os melhores contratos na cidade. Você vai lidar com isso sem problema. Você vai lidar com isso sem problema. Você vai lidar com isso sem problema. O que é o seu backup lá, Garrett? Vamos aqui falar com este. Para termos alguma coisa engraçada. Acho que vou investir nisto. Acho que vou investir nisto. E... Vou investir tambem. Vou investir tambem. Em Rope Arrow. Esta é a Blast Arrow. Eu tenho todas. São caríssimas. Mas eu tenho todas. Tá. Tá tudo preenchidíssimo. Rope Arrow. Caro isto. As volantes tambem. Só custam 1. Não é por ai. E de ti não preciso absolutamente mais nada. Está calado. Vamos aqui falar com o Bitauri. Como podem ver. Se calhar não conseguem ver muito bem. Mas aqui no capítulo 4. Podemos falar com o Bitauri. Podemos não. Ele dá-nos uma quest. Podemos ver muito, Sr. Thief. É... Boa notí, Sr. Thief. Eu sei o que há de outros. Eu sei o que há mais do outro de minhas exíbitas. Isso é boa notí. Você não precisa para mim, então. Não, 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 não... Será... Eu vejo como o tipo de homem que desliza em partes de fora no morro da noite? Não, eu preciso de você. É o famoso Octopus. Octopus? Sim, um atoante de natureza que ela é perversa. Um cachorro normal, você pode pensar no primeiro olhar, mas não! Oito esco, Sira. Oito! Você pode acreditar isso? Não, senhor. Senhor! Traga o meu frio de natureza para mim, Sr. Thief! Seus poquetsam o meu coin! A ver... Vitori wants me to find and return is astounding... Astounding, astounding, full astonishing. Astounding exhibit named Octopus, an 8-legged cat. The rumors have already begun that a certain collector in Riverside already acquired it. Ok. Oh! Então, eu vou te ajudar. O último parto é que eles vão contar histórias sobre você, Sira. Eu tenho certeza. O Octopus está, aparentemente, em alguma coleção privada. Near a gatehouse entre Stone Market e Riverside. O que vamos fazer antes de terminar esta temporada? Vamos fazer esta quest. E depois, estão a ver ali, aquela coisinha a brilhar. É para irmos para o Asylum que a Erin, lá nas suas visões do... Do... Do Garrett. Do Garrett. Sharkbait, ok. If it for a Queen, está bem. Casing the cargo, também. E pôr protection. E depois de fazermos estas, passamos aqui para... Go to the Collector's Lodge. Sharkbait. Ok. Vamos aproximar-nos o mais rapidamente possível... Daquilo, que é o mais... O mais próximo que aqui temos. É o mais próximo que aqui temos. Temos é que fazer menos barulho com... Com as patadas. Pá, suponho que seja para ir por aqui. Não sei. Com calma. Tem ali uma cordinha. Sharkbait. Ok. Assim já fazemos esta, este episódio. Próximo episódio, partimos para as outras 3 e para a quest principal. Para a quest principal. Vamos para aquele objetivo. Objectives, então. Sharkbait. Plunderzedi Lavark's Office. There's nothing worse than a greedy shark. Except the bigger. Better a greedy shark. Ehm... Eddie Lavark at Hill's End. Has been lending to the poor than breaking limbs when they can't pay up. Thing is, I happen to know he owes the hill biters himself. Time to bloody the waters a little. Ok. Parece que temos que... Entrar aqui dentro. E partilho a boca. Foi o que eu percebi. Ou gamar alguma coisa. Não sei. Lavark's Den. O jeito que o dinheiro muda as mãos nesta cidade. Provavelmente eu tenho perdido estas coínas 10 vezes antes. Ok. Isto tem aqui armadilhas. Isto tem aqui armadilhas. Isto tem aqui armadilhas. E aqui tem... Um retrato de mão. Ah.. Ok. Espera aí. Ok, tivemos sorte Ok, tivemos sorte Ok, tivemos Sorte Vamos Aqui não tem nada Nada E Está aqui um jarro E ok, como eu não estou a ver Nada para nós interagirmos Vou partir o jarro E está ali um botão É um bocado lógico este jogo Só que É tão lógico que nós pensamos Bem, não pode ser Vamos desabilitar aqui as armadilhas Este episódio vai ser um bocadito maior Para resolvermos esta situação Apagamos a luz Afinal não é para ele partir a boca É para gamar o bicho Ok Para gamar o gajo todo Se pensas que és o campeão Felipe Mas eu sou o campeão Ultra Felipe Já vai perceber Já está Já está Pile of coins Está tudo aqui E agora sim Podemos vir aqui Fazer pick lock Toma Já foste Já Curtem o pormenor do Garrett Ali com uma ligadora na mão Por causa da flechada Que levou Está um bom pormenor Ok Estou terminado aqui E assim foi o negócio de Eddie Ele vai deixar a cidade No rio Certo No rio No rio No rio No rio Já está E vamos ficar por aqui pessoal Se gostaram deste episódio Meio tão goste Subscrevam-se Adoraram o notificador Nos favoritos E partilhem Se não gostaram Meio tão diz Like E não subscrevam Vemos-nos no próximo episódio De Thief Que esta temporada Está quase 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 a terminar Beijinhos Abraços E Pau Tchau 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 Tchau